O que é o Observatório? É importante constatar que há um universo de pessoas em diferentes países preocupadas com a democracia, com a saúde da democracia. Entre elas, o ministro Jorge Messias, em bom momento e a bom termo, implementou o Observatório. A democracia significa a concretização, a efetivação dos direitos humanos em suas várias gerações. E tenho certeza que esse é o compromisso do atual governo, do governo do presidente Lula, é fazer com que as condições de vida do povo brasileiro sejam mais dignas. O Observatório da Democracia constitui-se, em um certo sentido, na continuidade dessa luta. Não no sentido político, mas acadêmico e social. Quero crer que o Observatório faça uma advocacy das instituições democráticas, uma advocacy militante. Terá como objetivo criar um ambiente institucional para discussão e estudos de temas relativos ao fortalecimento e resiliência democrática. Somam-se a uma série de iniciativas de diferentes atores para promover e resguardar a ordem democrática. Felizmente, a democracia brasileira ressurgiu como o fênix das cinzas. E penso que, após esse susto que a sociedade brasileira sofreu, nós todos nos uniremos em defesa das nossas instituições, em defesa desse valor inestimável que é a democracia. Disse Rui, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Se dizíamos na redemocratização, ditadura nunca mais, agora devemos demandar democracia para sempre. É preciso que nós estejamos firmes e vigilantes para proteger a nossa democracia. É o que faremos.